Isso mesmo, Chicão, na tarde desta segunda-feira, uma guarnição da Polícia Militar estava realizando um patrulhamento de rotina no centro da cidade. Mas precisamente ali, na Avenida Porto Velho, nas proximidades da Avenida Marechal Deodoro da Fonseca. Um menor foi avistado na motocicleta e os policiais deram voz de parada a ele. Foi constatado que realmente tratava-se de uma pessoa que não tem a CNH, ou seja, por ser menor. E devido a isso, ele foi conduzido à delegacia onde está sendo registrado um boletim de ocorrência. Nós estávamos em patrulhamento pelo centro da cidade. Ao passar ali pela Avenida Porto Velho, nós percebemos que uma pessoa aparentemente menor de idade estaria conduzindo a motocicleta. Foi dado voz de parada, em seguida mesmo parou. E na verdade foi constatado que era um menor de idade, tinha apenas 16 anos. Segundo ele, tinha pego a motocicleta escondida da mãe. Diante da situação, aí a gente conduziu o menor até a delegacia. Estamos no registro da ocorrência, de menor na direção. E vamos entregar a motocicleta no pátio Ciletran. Nesse tipo de situação, quais são os procedimentos adotados, Sérgio? É lavrado no TCO, pelo crime de menor na direção, e autuado o veículo. E a motocicleta vai ser conduzida ao pátio Ciletran devido a ter restrição de compra e venda e não ter sido transferida no período de 30 dias.